E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Game, estamos iniciando aqui mais um episódio da série Simulando o Extremo, episódio número 6 e aqui a gente tá colhendo um feijãozinho, velho, e o Bruno tá aí atrás, e aí Bruno? E aí galera, beleza? Tamo com o fazendeiro também, e aí fazendeiro, beleza? Beleza, tô tranquilo por aqui. Tá tranquilo. Lembrando galera, o canal de todo mundo vai tá aí na descrição, e mão que vão, pau na máquina, velho. Ô Rochal, ó, pode falar. Ah, pode falar aí, velho, pode pau. Tô tirando o fato de eu estar aqui sem gabine, vocês tacando poeira na minha cara, vocês estão tudo na gabine aí, né, seus safados. Ah, rapaz, que... Complicada a vida, né, não é? Vixe, pior que o combustível da 57 aqui tá acabando, velho. Tá só no osso, daqui a pouco o pescador não tá puxando mais. Vai pegar ar. Tá, qualquer coisa eu tiro uns 5 litros aqui, eu mando pro sítio. Ah, fiz 5 litros, não dá pra fazer nada. Tem 16 litros aqui, dá pra trabalhar mais ou menos uma hora, meu cara. 45. Será que a gente consegue terminar isso aqui? Com esse tanquezinho aqui? Vamos ver, velho. Ah, se essa aí não acabar, essa aqui, cara. Orra. Eu vou ver isso aí pegar ar, nós tá enrolado pra tirar ar. Nossa senhora, velho. Não, o vassander tá tomando uns trem com álcool ali, já tá dentro do tanque aí, velho. O cara tá bebendo em serviço, é isso mesmo? É, eu vi ele aí, tá. Foi só um coratinho, velho. É, só pra esquentar, né, não tem problema não. Só pra esquentar, é porque tá meio frio aqui, né. Dá aquela animada. Rapaz, conseguiram plantar na estrada, velho. Não foi eu que plantei, não. Eita peste, aí vocês agulham. Ô, bicho, nossa, tá chacoalhando tudo. O cara é violento. Tá, pega. Os caras plantaram até na escada, moça. Aí eu digo, hein? Ô, tá na escada, ó. Na estrada. Tá com a escada na cabeça. Caramba. É que eu tava falando da escada, velho. Da 57, que ela fica alta, cara. Então, agonia de ver se a escada é alta, bicho. A 57, na realidade, na escada, ali embaixo, ela tem tipo um degrauzinho que dá pra você dobrar ele pra cima, né, pra a escada não ficar arrastando no chão e quebrar. Passar no buraco e tudo mais. E não precisa subir ela. Mas essa aqui sobe, cara. Me dá uma agonia isso, velho. Essa aí vira um portão aí. Mais ou menos. Tá decorrendo. Vai trabalhar, não, pra você ver, seu bosta. É? O patrão joga o funcionário aqui em cima e vai ficar aí agora, seu merda. Trabalha. Só vai abrir, a hora que acabar. Mais ou menos. Só pra almoçar e olha lá ainda, hein. Porra, dentro da Gabi, né. Não, pior que a colhedeira aqui por dentro tá tudo suja, velho. Você tá vendo como é que a gente limpa, né? Olha só o painelzão. O painel aqui que era preto tá marrom, cara. 7630, então. Pensa num trator que tá sujo. Não sei quanto tempo você conseguiu sujar esse trator desse jeito. Plantamos com ele. Ah, o Murilo tava plantando, caiu dentro de um rio com ele. Tá. Aqui dentro do rio, rapaz. Só passei na aguinha aí na frente aí pra dar uma limpada. O rio que limpou ele, tava pior, né? Pois é, o cara ainda vem botar a culpa em mim, é foda, né, velho. Não falo nada. Só observa esses caras aí, velho. O que eles tão colhendo aí? Tá colhendo feijão. Pô, pode encostar com a bazooka aqui, viu? Eu tô aqui bolhando o feio, até esqueci que eu que tava bazookando. Ai, que absurdo, hein? Eu tô falando, não sei se esses funcionários que a tecnologia é de hoje em dia, velho. Pega o celular. Tem o WhatsApp e tal, velho. O WhatsApp, o Facebook, fala nada, velho. Só no radinho. Cara, nossa, tem animação das correias. Mentira, velho. Eu não tinha reparado nisso. Que legal, velho. Caprichar, né? Se não caprichar, lascou. Pois é, olha a corrida do cilindrão aqui. Ô, louco, hein? Gostei, gostei. Vira, vira, filha. Quase fazendo cagada, mano. Vamos que vamos, então, velho. Que isso, hein? Pô, né? Poeira quase não tem. Pode correr, tem nada. Não, quase nada. Rapaz, os caras devem assistir o vídeo e falar, meu Deus, bicho, o Murilo não toma banho, não lava a camiseta, né, velho? Porque todo vídeo, eu tô praticamente com a mesma camiseta. Essa camiseta é de gravar, fica pendurada aí no volante. Ah, mais ou menos, velho. Seguinte, galera, mano, que... Eita, encheu aqui. Caraca, freia, filha. É que, geralmente, eu gravo uns três vídeos por dia, mais ou menos, entendeu? Ah, então, eu tô com a mesma roupa. Traduzindo a mesma porquice todo dia. Fica logo lá, senão vai ficar muito tempo parado. Ó, o cara vai botar a pressão de 76,30 do vô do Bruno. É que você estraga o fordão do meu vô, que eu vou fazer o senhor e arrumar ele. Isso aí, velho. Eita, lascou. Ele lascou. Cadê o fazendeiro? Agora, ó, tá vindo ainda. Tá vindo ainda. O fazendeiro caiu, velho. Caiu o TS. Não, mas não caiu do trator, tá bom. É, tá vindo o trator aí. Eita, fi, vira. Ô, eu tô virando pra lado errado, cara. Meu Deus do céu, vem o que eu tô fazendo, cara. Daqui a pouco ele volta, hein. Eu tô fazendo banhanagem aí. Viu? Ah, tá tirando. Tá louco. Ó a textura de feijão aqui. Até que é bonitinha a textura de feijão, cara. Meu Deus do céu. Para de andar, moça. Ela sai tudo junto, né, mãe? É, é. Cara, então a raiva da soja no Farm 17, velho, que é tipo, tudo junto desse jeito. Nossa, dá uma agonia, cara. Meu sonho é entrar no Farm 17 e ver aquela sojinha dividida em linha. Pensou? Nossa, que coisa linda e maravilhosa. Olha, dá até um... Até treme a mão, velho. Bora, liguei a plataforma. Ô, o preço do feijão tá bom? Vamos dar uma olhada. Ah, deve estar, né? No mercado não tá muito barato. Vamos ver, feijão. É o Black Bean. Black Bean. Isso aí é o negão. Eita, pega. Tá caro pra caramba, velho. Nossa senhora. É, Bruno? Acho que nós vamos ganhar uma grana. Acho que só com a safra de feijão dessa aqui, ele já compra uma fazenda. Você tá louco, velho. O que é isso aqui? O cara que trabalha... Tá ficando maluco, rapaz. Acertamos nessa, hein? Acertamos nessa, velho. É assim, o feijão vai dar o lucro daquela roça inteira de mim lá. Pô, tá rendendo bem pra caramba. O feijão ainda tá com um preço bom. Aí sim, gostei. O Miss Safrinha perdeu pro feijão, velho. Mas feijão também é o bicho, hein, cara? Milho, ultimamente, não tá dando lucro pra ninguém? Não tá dando um lucro razoável. A safra passada mesmo, o meu avô tomou no nariz por mim. É, faz tempo que nós não temos prejuízo lá na fazenda, filho. É bem uns 10 anos que nós não tomamos. Eita, pega, você tá vindo aqui? O Pazukir voltou. Não sei o que tá acontecendo com esse teste, não, velho. Tô ficando dignado. O cara tá fugindo do trabalho, bicho. Meu Deus do céu. Peraí, por que o Murilo tá dando esse cavaleiro de pau de TC ali? É porque eu fui virar aqui, aí eu vi o Bruno vindo. Ele falou, ô cara, tem que virar de novo. Sabe avião quando ele tá dando volta? Esperando liberar a pista pra pousar. Eita. Não, o bom é que já tem bastante combustível na TC pra ficar dando volta, né? Eita. Nossa, na brincadeira que na FE aqui já foi 6 litros dessa. Pois é, aqui também já foi 6 litros, só tem 12. Nunca vi o tanque da TC só com 100 litros, pô. Já, já não sei. Essa aqui também é nova, velho. A nossa lá acho que é 230 litros, mais ou menos, vai. Só isso? O cara foi equipar a TC com os trens do Paraguai, tá vendo? A TC, é, cara. O tanque dela é 200 litros, pô. Tem uns litros, né? Né, não. Da, 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 da TC, né, não. Dá pra trabalhar um dia com o tanque. Consome mais ou menos 18, 19 litros por hora. 59 vai quanto, será? A 59 provavelmente é maior, né? O motor dela já, já é outro motor. Eu acho que é outro motor. Às vezes esses caras só aumentam a pressão do turbo. 59 é bem maior, né? Ah, ela é um sacapalho a mais, né? O motor já é diferente, o tamanho do cilindro acho que é maior também. Plataforma é uma bitelinha a mais também. Plataforma é cinco pés a mais. Cinco pés dá um metro e meio, mais ou menos. Grandinha, filho. 25 a 23, né? É, 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 25 a 23, tá certo. Não, 5, 6 pés é maior. Eu já vi os caras colocar 30 pés na, na 59. Não, mas ela aguenta. Ela aguenta? Lógico que aguenta. O certo é na 50 a 90. Colher na 5 por hora, aguenta mesmo. Tem assim. Ó lá, dá um cavalo de pau de novo. Eita. É fácil, né, filho? De rali a, de o eixo traseiro, rapaz. Plataforma do Murilo já deu aquela embuchada da monstra, cara, com a palhada que lançou ali já. Rapaz, aqui é máquina, rapaz. Será que é encostar pra bazookar aqui, ó? Vou esticar o canão pra você entrar aqui debaixo. Estica, estica bonito. Ah, que gostoso. Ó, bicho, achei que até envergado pra cima. Olha, cheguei, cheguei bonito aqui, ó. Olha como é que ele tá vindo. Ô, Murilo, tem Hood Rider também, se você não gostar dos Hood. É, eu vi ali, eu tô usando. Eu tô a 9 por hora aqui, exatamente 9, 10 por hora. Eu tô coendo a 10. Mostra, cara. Você fica coendo em curva aí, ó, aí ela não acompanha. Chega logo aí. Vai sair na poeira boa agora, hein. Cara, jogar Farming com um volante e outros 500, né, velho? Ah, eu gosto, hein. Porra, que saudade que eu tava, bicho. Vou parar aqui na frente aqui. Descarregou tudo já? Ah, já? Eu falei, vou parar aqui na frente pra descarregar, ela descarregou tudo já. É só um bizinho. Cadê o outro? Acho que o grupo tá vindo aí atrás, não tá? Ó, bazucaada bonita no menino. Só que a nossa 57, ela não é avanço, ela é alavanca ainda. Ela não tem alavanca multifunção. É Hydro ainda? Não. Ela tem uma 98, filho. 10 mil horinha trabalhada, sorra, coitado. Foi um pouco. Será? Quase nada. Só um pouquinho. Pegar 10 mil horas de trabalho é hora, hein, bicho. É hora, né. Paz. É hora pra cacete, velho. Foi 11 dias já, né. Pô, você tá louco, mano. Encheu a bazooka, eu vou lá. Já encheu a bazooka, hein? Qual que é a opção do zaninho aqui? É, então. O problema é que você não vai conseguir descarregar. Eu tenho que ir lá. Se você quer ir aqui na 57, eu vou descarregar aí. Vou colocar ela perto da minha. Ô, Murilo. Se não sair a textura do feijão descarregando, não assusta não que não tem, tá? Não, de boa. Se o Bruno faz as coisas pela metade, é foda, né, bicho? É, então. Se o Bruno, se o Bruno é brincadeira. Mas não é culpa minha, isso aí já não foi o que eu fiz, não. Zoeira, Bruno. Estamos brincando. Aí, deixa eu ver. Aí tá pegando. Deixa eu dar um rolê. Deixa eu dar um rolê nessa PC aí. Nada a ver, filho. Não, colhe na minha aqui. Nossa, só tem 9 litros. Eu vou colher o quê com 9 litros? É, você... Você colheu um hectare aí, rapaz. Fica frio. Largou pra mim a bucha. Eita, rapaz. Vai pegar a bucha, hein? Ô, Bruno, por que você tá parado, Bruno? Ah, eu tô tomando um ar aqui, que ali dentro tá muito calor. Ah, quebrou o ar-condicionado? Fazer o quê? Patrão que não dá. Tá manutenção, né? É, o patrão já compra a máquina sem ar, não arruma, não faz nada. Lascou, o bazooka não tá ligando. Então fui eu, hein? O que que eu te disse? Não tem que apertar B pra descarregar? Tá ligado? Não tá descarregando, não, Bruno. Ô, louco, como não? Juro que você não tá ligando, não. É que não tá saindo a partícula, não falei? Não, mas não, tá descarregando. Estratura, hein? Também não tá cheio, não? Também não. Vamos tentar de novo, vamos ver se vai. Aí, ó. 59 que tá dando azar. Ai, ai, cara, eu quase rasguei o fio do fone aqui. Tá bexigo. Meu, o duro do... Tipo, você jogar com o volante, que não tem espaço por causa dos meus fios aqui, velho. Aí, agora tá descarregando. Nossa, tá sumindo do nada aqui, velho. Ó, o... Caralho, o fio do fone fica aqui, cara. Aí, às vezes, ele pega e enroca no volante. Eu dou umas puxadas. Mas, então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliá-lo positivamente, deixando o seu joinha aí embaixo, cara. Passe no canal do Bruno, passa lá no canal do Fazendeiro também. Tá aí na descrição. E eu acho que esse aqui é o último episódio nesse mapa, cara. A gente vai partir pra outras fazendas, velho. Tá na hora de comprar outra, né, mano? Então, tamo junto, galera. Fica meu abraço aí. Bruno, você quer mandar um abraço aí pra galera, cara? É, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro mapa. que o segundo aí eu prometo que vai ser melhor. Isso aí, Fazendeiro também, mano. Quer deixar uma mensagem aí pra galera? É isso aí, galera. Valeu quem assistiu o vídeo até aqui. Avalio o vídeo aí deixando aquele like, que é por aí que a gente vê se vocês estão gostando ou não. E tamo junto. Então, é nóis, rapaziada. Fica meu abraço aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.